Salve, salve, fãs do esporte! Isso mesmo, chegamos ao vivo atualizando o Mundo das Ondas, diretamente da nossa querida Praia Brava, Lagoa do Cassino. Área de preservação permanente do nosso município. Um ótimo dia que amanhece aqui na nossa querida Praia Brava. A ondulação entra de sudeste com séries de até meio metro, com leve influência no período da tarde de leste. O vento vem batendo no quadrante de sudeste e a tarde ele vira pra leste-sudeste, com rajadas de até 17 quilômetros. Tá batendo um leve vento agora no período da manhã, com rajadas de até 7 quilômetros. O sol nasce entre nuvens. Temperatura local aqui em Itajaí de 19 graus. Hoje a máxima não passa de 21 e nem da mínima de 13. A ondulação começou a entrar. De acordo com os gráficos do Surf Guru, perdemos um pouco de pressão hoje. Mas para o fim de semana promete altas ondas. O sol está lá entre nuvens. É galera, amanhã vai rolar um super live lá no perfil do João Coiote. Com o nosso querido Lully Pereira, ele mesmo. O árbitro da WSL. Estará aí trocando uma ideia com o João Coiote. Contando muitas curiosidades e muito mais. Para você que nos acompanha ao vivo, nas nossas plataformas, seja lá no Instagram, seja no YouTube, no Facebook, no Twitter. Não se esqueça aí de estar sempre curtindo os nossos vídeos. Para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas. A ondulação ali está demorando um pouco para entrar. A maré está mudando. O auge da maré será aí ao meio dia e oito. E depois somente às oito horas da noite ela estará seca, gente. A ondulação ali. Está um pouco demorada. Para vocês que nos acompanham ao vivo nas nossas plataformas. Inscreva-se já lá. Ativem as notificações. Assim vocês ficam por dentro todas as vezes que a gente entrar ao vivo. E também, né? Ficou sabendo todas as vezes que a gente postar vídeo. Olha ali, está entrando uma série ali. Vamos ver se é expressivo. Nada muito expressivo. E a Associação de Surf e Praia de Itajaí está com uma ótima campanha para angariar novos sócios. Corre lá para o perfil da SPI. Tracinho sc.com.br Vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região. Vamos abrir um pouco essa imagem. Estamos aqui diretamente do Q5. Mandando aquele salve à família. Do quiosque Madalu. Teremos umas ondas ali. Ainda está fechando bastante. Você que acabou de entrar nas nossas conexões. Aproveite para estar acompanhando o nosso boletim pelo Surf Guru. E também pelos portais da SPI. E o nosso boletim tem o oferecimento do The Backdoor Pub. Peça já pelo iFood. Está precisando de manutenção no seu jardim, na sua casa. Procure a Toque Especial Garden aqui na Praia Brava. O Loura Surfboards lançou modelos novos de prancha. Acesse já. Acesse já lourasurfboards.com. Venha fazer parte da nossa família. Programa Longarino. Seu programa de surf da 94.9. Rádio Univale FM. E galera que é músico catarinense. Fica a dica. Está rolando a peneirada da 94.9. Então acesse o perfil do Univale.br. Desculpa. Univale. Rádio Univale. Tá? Acesse lá. Univale FM. Lá tem o link. Você vai lá. Se cadastra no link. Olha. Está entrando uma boa direita ali. Ela vem comendo. Conforme ela vai chegando mais para o raso. Ela vem fechando. Mas olha. Mais uma lá. Está rolando a peneirada. Músico catarinense que ainda não tocou na Rádio Univale FM. Fica a dica. A ondulação entra ali de sudeste. Começou a virar agora nesse exato momento. Melhorando as ondas aqui na frente. Para a galera que quer dar aquela queda. Vale a queda. Está geladinha a água. Então você vai ter que tirar a sua roupa de borracha do armário. Porque vale a queda ali galera. Vamos abaixar um pouco essa câmera. Vamos aproximar lá o marzão. Está entrando lá mais uma ondulação. Está uma geral lá. O cara remando lá. Uma galerinha. Vários picos aqui pela nossa região. A ondulação está bem de sudeste. Então na praia aqui recebe a ondulação de sudeste. Está bacana. Galera. Está rolando gravação aí. Do Marambaia TV. Junto com o Klaus Kaiser. E o nosso querido Saulo Lira. É a lenda local. Junto com o Klaus. Estão gravando aí um documentário. Em breve. Acompanhe. Vai vir muita informação para vocês. Salve. Salve família. Eden Skate Park. Isso mesmo. Você que quer dar aquela volta de skate. Aproveitando que no dia que estiver sem onda. Fica a dica. Procure lá a família do Eden. Procure o Joba por lá. Um grande abraço ao Joba. E a todos que estão conectados conosco lá no Instagram. É isso aí galera. A qualquer momento a gente retorna ao vivo desse paraíso lindo, maravilhoso. Praia Brava. Nessa quarta-feira. A ondulação começa a entrar ali. Daqui uma hora, uma hora e meia vai ter um surf. Vai valer a pena. A maré vai estar bem mais seca galera. Então fica a dica para vocês. Eu a qualquer momento retorno novamente ao vivo aqui na telinha. Do seu celular ou da tua TV. Trazendo informações da Praia Brava e região. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhar com seus familiares. E tenham todos uma ótima quarta-feira. Javi Raimuari para o Brava Connection. Seu canal de surf com turiarte. Ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. Vamos que vamos. Acompanhe um pouco dessas imagens aqui da Lagoa do Cassino. Cheio de vida a lagoa. Vamos preservar ela. E vamos que vamos. Até a rexinga nascendo aqui galera. Olha que bonito. Vários peixes. É isso aí. Paraíso Praia Brava. Preserve. Até amanhã galera. Tchau.